Hoje eu quero falar com você sobre três passos para você fazer o seu caminho prosperar e ser bem sucedido em tudo que você realizar. Acompanhe comigo nosso Boletim da Fé. Olá, graças e paz. Seja bem-vindo ao nosso Boletim da Fé. Hoje nós vamos falar sobre três passos para você manter o seu caminho próspero e ser bem sucedido em tudo que realizar. Quero agradecer a Deus por este rico privilégio de poder compartilhar com você esta palavra que vai nos enriquecer mais e mais em Deus. E eu quero aproveitar este momento e pedir para você compartilhar este link para que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra e sejam enriquecidas em Deus. Amém? Vamos começar abrindo lá no livro de Josué, capítulo 1, o versículo 8. Amém? Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Nós vemos aqui instruções que Deus passava para Josué. Amém? E essas instruções eu quero passar para você hoje. Eu quero compartilhar com você para que você venha ser enriquecido em Deus com a palavra de Deus. Mateus 4, 4, Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E este é o momento onde você e eu estaremos sendo alimentados com a palavra de Deus. O que eu quero trazer primeiramente para você é que o primeiro passo que nós precisamos dar para que o nosso caminho seja próspero e sejamos bem sucedidos em tudo o que fazemos, é o que diz no início do versículo. Não cesses de falar deste livro da lei. Esse é o primeiro passo que eu e você precisamos dar. Não cessar de falar a palavra de Deus. Não parar de falar a palavra de Deus. É necessário que nós venhamos manter diariamente a nossa confissão de fé na palavra. É necessário que eu e você, independente das circunstâncias que se levantem, independente dos problemas que se levantem, mantenhamos firme a nossa confissão, porque fiel é aquele que nos fez a promessa. Amém? Vamos abrir lá em Romanos capítulo 10 e o versículo 8 e vamos observar o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 10 e o versículo 8. Amém? Quero dizer a você que os nossos lábios deveriam estar acostumados a estar confessando diariamente a palavra de Deus. que eu e você, se ainda não temos esse hábito, possamos fazer esse hábito diário na nossa vida, confessando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, porque isso vai ser de suma importância para mim e para você. Amém? E Romanos 10, versículo 8, diz assim, Como podemos observar aqui, Paulo escrevendo na igreja de Romanos, ele diz que a palavra deve estar perto de nós, no nosso coração e na nossa boca. Amém? Vamos lá agora em Mateus capítulo 12 e o versículo 34, apenas a parte B deste versículo. Mateus capítulo 12, versículo 34, a parte B, que diz assim, Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Como eu e você podemos observar nesses dois versículos, fala sobre a palavra no coração e a palavra saindo dos nossos lábios. O que eu quero dizer com isso é que a palavra de Deus deve estar em nosso coração e saindo pela nossa boca. Não deixe apenas a palavra no seu coração. Libere a palavra através dos seus lábios, porque a fé, ela tem uma voz. Amém? Outro passo que Deus orienta a Josué e que está nos orientando hoje é Antes, medita nele de dia e de noite. Amém? E eu tirei um breve tempo para ver o que essa palavra meditar quer dizer. E achei quatro definições que dizem, meditar é pensar, mergulhar, considerar e examinar. Pensar, mergulhar, considerar e examinar. Então, eu e você precisamos diariamente, dia e noite, dia e noite, como diz assim, antes medita nele. De dia e noite, dia e noite, nós precisamos pensar no que a palavra diz, mergulhar na palavra, considerar o que a palavra diz e examinar a palavra. E fazendo isso, nós vamos prosperar o nosso caminho, nós vamos fazer o nosso caminho próspero e seremos bem sucedido em tudo que nós venhamos a fazer. Amém? Vamos abrir lá em Salmos, capítulo 1 e o versículo 2. O livro de Salmos, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, Antes, o meu e o seu prazer devem estar na palavra de Deus. Precisamos estar pensando como Deus pensa, precisamos estar falando como Deus fala, precisamos estar agindo como Deus agiria se estivesse aqui na terra. Amém? Sabemos que somos embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo aqui na terra. E precisamos representar bem o nosso Deus aqui na terra. Então, precisamos ter a palavra de Deus como primazia na nossa vida. Amém? Precisamos dar a palavra de Deus a mesma importância que daríamos se Jesus estivesse frente a frente conosco. Se Jesus estivesse diante de você agora, como você reagiria? Como seria a sua atitude diante de Jesus? Sabemos que Jesus, ele é a palavra. Nós temos hoje a palavra escrita, mas Jesus, ele é a palavra viva. Amém? Então, precisamos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, colocar a palavra de Deus como primazia, como prioridade no que ela diz. Verdade é o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. E ponto final, precisamos confessar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou, eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho, eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Não cessar de falar a palavra de Deus, independente das circunstâncias adversas que se levantem, independente dos problemas que se levantem na sua vida. Fale o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. E você só vai falar a palavra de Deus se você conhecer a palavra de Deus. E você só vai conhecer a palavra de Deus meditando na palavra. Meditando na palavra. Você vai saber a vontade de Deus para essa situação que você está enfrentando. Amém? Vamos lá em Provérbios capítulo 4 e o versículo 20. E antes de ler eu quero dizer a você, precisamos ser como uma esponja. Quando você pega uma esponja e mergulha ela na água, ela sai encharcada. Encharcada da água. Quando eu e você mergulhamos na palavra. Quando eu e você meditamos na palavra, nós ficamos encharcados da palavra. E quando a pressão vier, quando os problemas se levantarem para nos pressionar, o que vai sair? É a palavra de Deus. É o que Deus diz ao meu respeito. O sintoma se levanta e você vai dizer, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado, eu sou curado. Jesus já levou sobre si todas as minhas dores. Quando a falta tentar se levantar, quando o diabo disser que você não pode, você vai dizer, Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém, irmão? Você precisa estar encharcado com a palavra. Você precisa estar cheio da palavra. Como nós vemos aqui em Mateus 12, 34 e a parte B. A boca fala do que está cheio o coração. Então se encha da palavra. Porque quando você se levantar em Deus, a palavra vai sair da sua boca. E a palavra quando sai da sua boca, ela vai sair com autoridade. É como se fosse o próprio Deus falando. Amém? Então em Provérbios capítulo 4, versículo 20, diz assim. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Então, precisamos considerar a palavra de Deus. Precisamos inclinar os nossos ouvidos para o que Deus diz ao nosso respeito. Porque o nosso falar, o nosso meditar, o nosso pensar, deve estar em linha com o que Deus diz. Amém? E o terceiro passo que Deus fala com Josué. Para que tenhais o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Precisamos ter o cuidado de, no nosso dia a dia, as nossas atitudes, o nosso pensar, estar sendo alinhado com a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Amém? Vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25. Amém? Diz assim. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante, esse é bem-aventurado no que realizar. Amém? Quando eu e você colocamos a palavra de Deus em prática no nosso dia a dia, a palavra de Deus diz que nós vamos ser bem-aventurados, bem-sucedidos em tudo o que nós realizarmos. Esse é o desejo de Deus. Esta é a vontade de Deus para mim e para você. que sejamos bem-sucedidos, bem-aventurados em tudo o que nós fizemos. Amém? Vamos lá em Mateus 7, 24 e 25. Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Diz assim. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém? Um praticante da palavra não se abala diante das circunstâncias. Quando eu e você estamos praticando a palavra, estamos colocando a palavra de Deus em prática, no nosso dia a dia, estamos nos fundamentando nela. E podem se levantar o que se levantar, podem vir o que vier, os ventos podem soprarem, a turbulência se levantar, mas nós estamos firmes, nós estamos inabaláveis, porque nós estamos firmados na palavra de Deus. e firmados na palavra de Deus, nós não seremos abalados. Amém? Então, pratique a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus como um fundamento na sua vida, que as dificuldades vão se levantar, mas você vai permanecer firme, você vai permanecer constante, porque você sabe, porque sabe, que Deus, Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele te prometeu. Amém? Então, para finalizar, eu quero dizer a você, que nós é que fazemos o nosso caminho próspero, e sermos bem sucedidos em tudo que nós realizarmos. Sou eu e você que fazemos o nosso caminho próspero, sermos bem sucedidos, quando nós seguimos esses três passos. Qual o primeiro passo? Confessar a palavra de Deus. Deus, deixe a palavra de Deus sair da sua boca. Amém? O segundo passo é meditar na palavra. Não cesse de meditar na palavra. Não pare de meditar na palavra. Mergulhe na palavra. Pense na palavra. Amém? E o terceiro passo é praticar a palavra. Você vai estar confessando uma palavra, você vai estar meditando na palavra, e você vai colocar essa palavra em prática na sua vida. E você vai ver o resultado da palavra de Deus acontecendo na sua vida, na sua família, aonde você chegar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.